Camila, conta pra gente, porque eu sei que tem em diversas áreas, né? Exatamente, são diversas áreas, inclusive da beleza, né? Que tá bastante em moda aí, por exemplo, alongamento de cílios. Como você disse, são mil vagas pra esses cursos de diversas áreas. As inscrições começam logo mais, às 9 horas da manhã, pelo site da Prefeitura de Goiânia, que é o goiania.gov.br e também por aquele aplicativo que a gente já conhece bastante, Goiânia 24 horas. E o legal dessa história, Manoel, porque muita gente que tá assistindo a gente, né? Às vezes se pergunta, né? Se questiona que não tem condições de estar desempregado, não tem condições de bancar ali o transporte. A Prefeitura vai fazer isso por você, ela oferece esse vale-transporte, inclusive o lanche também, durante o período de realização desse curso. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre essas mil vagas que estão abertas é o secretário de governo, que também é secretário de desenvolvimento econômico e economia criativa, Michel Magu. Como é que funciona esses cursos? Esses cursos são presenciais e por isso vocês estão oferecendo essa ajuda de custo pra essas pessoas, muitas que estão desempregadas, não tem condições de arcar. Bom dia pra você, secretário. Bom dia, Cabila. Bom dia, Manuela. E a todos os telespectadores aqui da nossa Rede Record. É um prazer estar com vocês. Com certeza a oportunidade é dada pra todos. pra gente poder garantir a inserção social e produtiva e também dar pra pessoa que mais precisa uma oportunidade de qualificação. Uma mão de obra qualificada oportuniza também a melhor empregabilidade e é assim que nós vemos a sociedade goianiense, Camila, Manuela e a todos. É fundamental que a gente possa os inserir e a gente oportuniza o vale-transporte e o lanche pra ninguém se perder dessa oportunidade e poder sim estar tendo essa formação acadêmica para que possa se inserir melhor no mercado. Agora vamos falar então pro nosso telespectador quais são as áreas de atuação que estão sendo oferecidas essas vagas. Auxiliar de contabilidade, auxiliar administrativo, ceremonial, assessoramento de beleza, entre tantas outras áreas que todas estão descritas tanto no site da nossa prefeitura e no aplicativo. Mas também quem não puder e não tiver acesso à internet pode nos procurar no Cine, lá no local, na Rua 1, no setor central. Agora a gente pode destacar justamente isso, né? Que esses empregadores, eles acabam dando esse feedback positivo dessas pessoas que chegam muito mais qualificadas no mercado de trabalho e podendo inclusive ganhar mais. Com certeza. O empregador sempre tendo dado um feedback positivo incentiva a prefeitura a continuar a fazer esse trabalho que oportuniza a eles uma mão de obra mais qualificada. É assim que a gente continua de mãos dadas com o setor produtivo, o setor público e com a sociedade goianense para que possamos ter a cidade que a gente sonha, quer e deseja. Agradeço muito pelas suas informações e participação aqui. Manu, lembrando que a carga horária é de 80 a 160 horas semanais e que as aulas desses cursos já começam na próxima semana, no dia 9 de maio. Então não perde tempo. Entra lá no site goiania.gov.br, faça sua inscrição. Se você não tem condições de entrar, né, de ter a internet, acesso à internet, você pode ir no Cine Municipal que fica na Rua 1, no centro, Manu. Obrigada, Camila. Obrigada ao secretário também pela participação ao vivo aqui conosco. É uma grande oportunidade, né? Tudo de graça, sem dúvida alguma, que quem está precisando aí não vai perder.